Agora eu quero apresentar para você o maior showroom de tapetes de americana e toda a região que você já viu, hein, gente? Vamos começar aqui, ó, Lojas Triângulo aqui em americana. Tem uma infinidade de tapetes para você, um mais lindo que o outro e várias medidas. Ó, tem tapete de 1 por 1,5, 1,5 por 2, 2 por 2,5. Tem tapetes diferenciados como esse, por exemplo. Olha, gente, esse daqui é o tapete sintético de pele de coelho. Dá uma olhada, que maravilha, hein? Novidade, lançamento para você em vários tamanhos também, de 2, 2,5, 1,5 por 2, de 2 por 3 metros também. Mas também, gente, aqui você vai encontrar uma infinidade de tapetes. São muitos tapetes, almofadas, isso tudo para deixar a sua casa muito mais bonita. Mas também tem tamanhos especiais para você, não é mesmo, demais? Isso mesmo, Guilherme. Tapete, medida especial, pronta entrega, tá? Pronta entrega. Você vai encontrar aqui na Lojas Triângulo o tapete 2,5 por 3. Olha a variedade, a coleção que a gente tem pronta entrega. Maravilhoso. É uma infinidade com preço legal. 2,5 por 3,5, 3 por 4 e também 4 por 5. Tudo pronta entrega, você vai encontrar aqui na Lojas Triângulo. Agora, esses são gigantes, não é mesmo, Guilherme? Gigante, pronta entrega, você vai encontrar aqui na Lojas Triângulo. Agora, uma dica especial para você, lembrando que todo sábado agora, aberto. Até as 6. Até as 6 horas da tarde. Gente, Lojas Triângulo esperando por você. Cama, mesa e banho e um showroom maravilhoso, maior de toda a região de tapetes. Você só vai encontrar aqui o endereço. Rua Ruvigo Bertini, número 77, Nússia Manuel, aqui em Americana. Lojas Triângulo, corre, gente, corre. Vem para cá.